Gente, seguinte, amanhã quarta-feira às 7h30 vai ter uma live aqui no canal E eu espero vocês, coloca o despertador aí, não perde, live amanhã às 7h30 Oi gente, eu sou a Camila Loures, esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje, como vocês bateram a meta de likes do vídeo Qualidade dos MCs Eu vim aqui fazer Qualidade dos Youtubers E se vocês querem qualidade dos cantores internacionais, que é tipo Just Beaver, Katy Perry, etc Bora bater a meta de likes de 130 mil Se inscreve no canal se não é inscrito e manda pra algum amigo, gente Bora crescer a família aqui e vamos começar o vídeo Felipe separou os Youtubers, pegou a idade no Google e é isso Qual que é o primeiro Youtuber, Felipe? Kéfera Oi gente, meu Deus, mas que saudade que eu estava de vocês Bom, a Kéfera, ela tem, estou em dúvida de 23 ou 24, mas eu vou chutar 24 anos Acertou! Ah! Tututu, a Kéfera eu já meio que imaginava assim Porque, ah, sei lá né, porque sim Ganhei! Ah! Vou ser melhor do que o dos MCs, gente, prometo Próximo Youtuber Felipe Neto Ah! Tututu Olá! Eu sou o Felipe Neto e bem-vindo para mais um Pá Vô 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 Esse eu vou saber, esse eu sei, porque eu estava assistindo o vídeo dele ontem E ele falou, acho que é o vídeo do react, a paradinha da Anitta Aí ele fala, eu tenho 29 anos, Anitta, você tem que me respeitar Alguma coisa assim Ele tem 29 anos Ah! Ai, o que é isso? 100%? Mas é só porque eu estava assistindo o vídeo ontem Acertei! Acertei! Tchum! Próximo Youtuber Whindersson Nunes E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Nosso rei do Youtuber brasileiro, né? Eu acho, vou chutar real, porque ele tem 24 anos Errou! Ah! 23 22 anos Caraca, mano! Minha idade de você Minha idade de que eu? Nossa, não parece, acho que é porque ele já está noivo, né? Você coloca uma idade mais velha, eu não sei porquê Não imaginei que ele ia ter 23 Próximo Youtuber Christian Figueiredo E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? O Christian, eu vou chutar que tem a minha idade, 22 anos Uou! Sério? 23 Nossa, mano! Ah, foi porque ele já fez aniversário Agora está empatado, 2x2, eu ganhei 2 e a produção 2 Próximo Youtuber Luba Fala galera, aqui é o Luba O Luba Turma Eu acho que tem 24 anos Uou! Aff, 23 27 anos Caraca, o Luba tem 27 Eu acho que ele tinha 24 Próximo Youtuber João Gui João Gui Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Que eu estou uma delícia, estou uma maravilha, estou ótimo Bom, o João Gui é novinho O João Gui tem... Nossa, 15 ou 16 Mano! Aff, eu vou colocar 15 anos Acertou? Aê! Porque eu falei assim, ó A Maísa, que é amiga dele, fez 15 anos por agora Então deve ser tudo a minha idade Acertei Próximo Youtuber Júlio Cossielo Eu sempre quis fazer isso Ah, essa foto aqui foi no dia do navio que a gente viajou Mano, muito boa essa viagem, saudades Bom, Cossielo Mano, eu sou muito fã dele E eu acho que eu não vou errar Ele tem 23 anos Ah, não, 22 24 anos Mentira! Ele já fez aniversário? Aquelas que acham que ele tinha que ter 23 É sério, mano Eu não tô acreditando Ele já fez aniversário mesmo, véi Ele tinha 23 Mas aí ele fez 24 Ah, nossa Ai, eu sou muito burra Próximo Youtuber O Japa E é isso, meus filhos Tá começando o vídeo hoje O Japa Deixa eu ver Não, o Japa eu vou chutar real O Japa O Japa tem 20 Ai, meu Deus Eu não sei se eu chuto pra mais aqui Ou pra menos aqui O Japa tem 22 Não, peraí Ele é novinho Eu lembro da época que ele fazia 20 E o povo falava Nossa, ele tem só 17 anos Ele tem 19 anos 19 19 Acertei Acertei Bom, dá 4 na 4 por enquanto E próximo Youtuber Gusto E aí, galera Tudo bem? Eu sou o Gusto O Gusto Tem cara de 9 a São uns 24 anos Mas ele é meu amigo Ele já me falou a idade dele E ele tem 28 anos Acertou Ah Gente, não parece nunca Nunca na vida Não, sério Acertei, né 5 pra mim 4 pra produção Ah, não tô nem acreditando Que eu vou ganhar na produção Próximo Youtuber Castanhari Olá, meus queridos amigos Tudo bem com você? Vocês estão bem? Eu sou o Felipe Castanhari Esse eu vou errar Esse eu vou Tipo assim, eu acho que eu vou errar Porque vai ser chutômetro real Bom, o Castanhari tem 20... É porque ele é muito inteligente Aí você coloca talvez Uma idade a mais Mas ele tem cara de mais novo Não sei 25 Errou! Nossa, quanto? 27 anos Caraca, mano Sério, eu ia falar 26 Ou 25 Mas 27 não 5 a 5 Próximo Youtuber Selbit Oi, gente Eu sou o Selbit Bem-vindos a mais um vídeo O Selbit O Selbit é novinho O Selbit Ai, gente Eu sou muito fã do Selbit O Selbit Ele tem... Ai, meu Deus 19 anos 20 20? Ah, porque ele já fez aniversário É por isso Aquelas... Todas as minhas desculpas são isso Aff, mano 20 anos Errei A produção está ganhando de mim por um pouco Agora é o Ted Fala aí, galera Que é o Ted? Tudo bom? O Ted tem 23 Aff 24 22 Mano Não, parece mesmo Mas é porque... Ah, Sueli Que bosta Mano Mesmo idade que eu Que saco Vai Próximo Youtuber Isaac do Vine Fala E meus filhos Tudo bem com vocês? Saudades Sério Saudades do Isaac Gente, eu já gravei com ele Melhor pessoa da vida Bom, o Isaac É porque de criança Eu não tenho muita noção De chutar, tá ligado? Mas sei lá Vou colocar então pra ele Oi Sete anos Oh Oito anos Ah, mas eu tinha falado oito Você viu? Eu falei oito Sete Você não está concentrado Você está errando tudo Não, mas de criança Eu não sei chutar Errou, hein? Aff Próximo Youtuber Mister Polado Full Ah, oi pessoal Outro bem sou eu Mister Polado Full Polado tem 22 anos 21 20 anos Caraca Ele é novinhaço Não, achei que tinha 21 E agora Último Youtuber E o seguinte Se eu acertar Eu ganhei o jogo E daí Que a produção Está não sei quantos a mais que eu Eu ganhei se eu acertar Se você ainda não deixou seu like Deixa aí seu like Me conta nos comentários Qual Youtuber você sabia a idade Ou acertou o chutômetro aí Antes de eu falar a resposta Fechou? Vai Qual que é o próximo? O próximo é o Celso Portioli E aí galera Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Do meu canal Que bom que você está aí Eu estou aqui Opa, opa Vou errar Porque eu não Nossa, vai ser chutômetro Pera aí Vamos lá Essa foto dele é muito boa O Celso Eu vou chutar Que tem 42 anos Errou Perdeu, perdeu 50 anos Está me zoando Nunca na vida Ah, me perdi mais uma vez Eu sou uma bosta, gente Saco? Mas deixa o like Para um próximo Qualidade dos cantores internacionais Que eu vou tentar acertar, juro E é isso Um beijo Se inscreve no canal E tchau E tchau